O CTG Tropeiro Velho, localizado no distrito de São Valentim, sediou o primeiro acampamento da Trova Gaúcha e o encontro estadual de trovadores no coração do Rio Grande, nos dias 13 e 4 de dezembro. A atividade foi realizada pela Prefeitura e teve o apoio da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que destinou aproximadamente 71 mil reais para o evento através da emenda impositiva do Poder Legislativo. Nós estamos desde ontem, desde o sábado, acolhendo aqui no distrito de São Valentim, no Pasta Laranjeira, mais de 50 trovadores de todo o Estado. A essência deste evento aqui está na grande participação de todo o Estado. Aqui estão os maiores trovadores do Estado e começamos ontem com estilo, agora estamos indo para a fase final e a Secretaria de Cultura abraçou este evento, que nós destinamos os recursos através da emenda impositiva e o projeto, a ideia, nós sugerimos o formato do evento para a Secretaria. Ela abraçou, quero aqui agradecer a Secretaria Rose e toda a equipe da Secretaria de Cultura, que na verdade acreditou que este festival poderia acontecer. É um evento excelente, já no seu primeiro edição, Acampamento da Trova, teve em torno de 50 trovadores, somente trovadores concorrentes, fora aqueles trovadores que não concorreram, mas vieram para assistir e também tem o sangue da trova. É um, achei excepcional, é um evento que veio para ficar com certeza e vamos batalhar para que aconteça o segundo acampamento da trova, o terceiro acampamento, o quarto e assim sucessivamente. A disputa aconteceu em três categorias, trova campeira, trova estilo Gildo de Freitas e trova de martelo, além do trovador mais popular, categoria esta eleita pelo público, e o trovador mais veterano e o trovador mais jovem. Os confrontos aconteceram em duplas. Ao final de cada bateria, o trio de jurados anunciava os classificados para a próxima etapa. E nós estamos, como eu digo, lisonjeado o CTG, eu e minha gestão, para que isso aí aconteça todos os anos, vamos dar a quantidade, fazer força para que venha mais atividades, porque tanto para o CTG quanto para a região, para a cidade e mais um a nível estadual, com certeza o segundo evento do acampamento, estaremos em porteira aberta, para que damos prosseguimento nas atividades. Nem a chuva espantou o público, que segue firme e forte aqui no CTG Tropeiro Velho, acompanhando as disputas de Trova Gaúcha. Daqui a pouco, no palco que está atrás de mim, sairá os campeões de cada uma das três modalidades em disputa, do primeiro acampamento da Trova Gaúcha. Depois de uma longa espera, o público conheceu os vencedores de cada categoria. Na Trova Campeira, o vencedor foi Turco Chaves. Na Trova Estilo Gildo de Freitas, o primeiro colocado foi João Barros. Já na Trova de Martelo, o campeão foi Doely Valente. Andressa Vidal foi a trovadora mais popular. Manuel Flores foi o trovador mais veterano. E Riel Meida, o competidor mais jovem.